Me deixa eu te falar de tudo que pensei Tantas mãos mal dormidas, coisas que sonhei Cada frase que escrevi, o que aprendi com a dor Quando voei alto pra encontrar o amor Viaje comigo que amanheceu E esse girassol ao sol é todo o seu Cada flor no seu jardim, cada onda no seu mar É como se fosse um chão de estrelas pra você pisar Já mostrei tudo o que vivi E que ainda vou viver Pra encantar o amor e encontrar você Só não sei como dizer amor De tudo o que passei Nem mesmo o vento vai poder trevar O tempo que te amei Me deixa eu te falar de tudo que pensei Tantas noites mal dormidas, coisas que sonhei Cada frase que escrevi O que aprendi com a dor Quando voei alto pra encontrar o amor Viaje comigo que amanheceu E esse girassol ao sol é todo o seu Cada flor no seu jardim, cada onda no seu mar É como se fosse um chão de estrelas pra você pisar Já mostrei pro mundo o que vivi E o que ainda vou viver Pra encantar o amor e encontrar você Só não sei como dizer amor De tudo o que passei Nem mesmo o vento vai poder trevar O tempo que te amei Já mostrei pro mundo o que vivi E o que ainda vou viver Pra encantar o amor e encontrar você Só não sei como dizer amor De tudo o que passei Nem mesmo o vento vai poder trevar O tempo que te amei Já mostrei pro mundo o que vivi E o que ainda vou viver Pra encantar o amor e encontrar você Só não sei como dizer amor De tudo o que passei Nem mesmo o vento vai poder trevar Não sei como dizer amor O tempo que te amei 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 Amém